Eu sou o caso mais grave aqui, com certeza, porque eu não posso saber mais de nada, pelo amor de Deus, não me falem mais nada. Gabi trouxe os olhos de lá, eu usei tudo, se eu não usar, eu fico sem essa pesada. Mas você usou e deu certo. Eu usei, eu acho que deu certo. Deu certo. Então, por exemplo, vocês falaram aí de chinelo, eu realmente, eu vejo o chinelo virado, eu tenho que desfilar o chinelo. Eu não durmo de porta de armário aberta. Não, e você adora uma cartomante, numerólogo, jogo de búzios. Tudo, tudo, tudo. Numerologia, astrologia, tarô, já fui há muito. Eu tô sempre, eu sou muito ansiosa, eu tô sempre tentando que alguém me fale qualquer coisa pra poder diminuir um pouquinho a minha ansiedade, um pouquinho. É, eu tenho uma palavra pra você, ansiolítico. Ansiolítico, já tô nele também, amor. Eu vou pra todos. Eu já tô nele também, tô pra todos. Então, eu tô sempre em busca de alguma coisa que eu possa acreditar, que possa, né, melhorar um pouquinho. Então, assim, eu, por exemplo, tô com sal grosso lá em casa e um malfazema pra tomar um banho, já, ó, um mês. Todo dia olho e falo, ai, meu Deus, vai dar alguma coisa errada, que eu não tô usando esse sal grosso.